O Lucas Josino, eu me arrisco a dizer que conhece a Cracolândia como ninguém, né? São poucos os repórteres que mergulharam tão profundamente nesse mundo horroroso, nessa distopia. E tem muita história pra contar, né, Luquinha? Inclusive material aí que virou reportagem especial, tem muita história muito triste, muito impressionante que a gente pode colher dali, né? Fala, Megali. Bom dia pra você, tem sim, viu? Pra Sheila, pra Carla também, uma ótima semana pra todos nós. Abraço pros nossos ouvintes. São muitas histórias, Megali. Olha, a gente tá acompanhando a Cracolândia de perto, desde 2021, de perto mesmo. A gente mergulhou nessa realidade aqui na Band News FM, nos outros veículos da Band também. E dá pra perceber, conversando com muitos e muitos dependentes químicos, que todos que estão ali, nesse fluxo, chegaram ao fundo do poço. E por algum motivo, como esse caso do Davi, que teve um problema amoroso. Eu conversei com um dependente que me contou que ele perdeu num acidente de carro a filha, a mulher e a mãe. E aí começou com a bebida alcoólica, foi passando pra maconha, depois fumou um mesclado, que é maconha com crack. Aí conheceu o cachimbo e aí não saiu mais das ruas que formam a Cracolândia. Outra pessoa também terminou um relacionamento há muito tempo e aí ficou muito triste. E o crack faz com que essas pessoas façam de tudo pela droga. Então elas fazem qualquer coisa pra conseguir a droga, pra conseguir comprar mais crack. E qualquer coisa mesmo, porque a dependência é muito forte. Essa, sem dúvida alguma, é a pior substância viciante que existe na humanidade nesse momento. O crack faz com que as pessoas que estão na Cracolândia roubem, matem, se prostituam, façam qualquer coisa pra conseguir comprar droga. Nesse fim de semana, ontem, mais um caso muito parecido. Nesse ano, já foram seis arrastões na região ali da Santa Efigênia, também do Campos Elíseos e tudo mais. E ontem, mais uma invasão de uma loja, de um estabelecimento. Os ladrões entraram, roubaram CPUs, suportes, mouses, tudo o que faz parte de equipamentos de computador e levaram pra próximo do fluxo. A Guarda Civil Metropolitana encontrou parte desses equipamentos embaixo de bocas de lobo, ou seja, dentro de bueiros no centro da cidade. A gente conversou com o dono dessa loja que nos contou que o prejuízo já ultrapassou a marca de 100 mil reais. A GCM recuperou parte desse material e devolveu ao dono, mas mesmo assim ainda o prejuízo é muito grande. E olha só quanta coisa foi recuperada. 33 CPUs, mais de 10 monitores, 13 monitores pra ser mais específico, teclados, R$ 1.600 em espécie também foram recuperados, mas grande parte ainda não foi. E o dono ficou com esse prejuízo. E muitos desses ladrões fazem parte da Cracolândia. Alguns deles são dependentes químicos e outros se aproveitam desse fluxo pra roubar também. Há uma insegurança muito presente aqui no centro, viu, Megali, Sheila e Carla? E Carla, no ano passado, a gente... no ano passado não, na semana passada nós trouxemos a informação fazendo uma comparação desse ano com o ano passado. E subiu em 22% o índice de roubos aqui na região central e é o maior número da história. Desde 2001, o governo estadual computa todos os índices de criminalidade, envolvendo roubos, furtos e outros crimes. E nunca o número de roubos foi tão grande aqui no centro como agora em 2023. E esse caso que a gente descreveu aqui agora é mais um exemplo de arrastão envolvendo não só dependente químico, mas também outros ladrões que estão espalhados pelo centro da cidade e causam essa insegurança no centro aqui da capital paulista. Megali, Sheila e Carla. Megali, Sheila e Carla. Megali, Sheila e Carla.